Bem-vindo no canal Padawanplay quem fala com vocês rapadão aí galera o negócio é o seguinte vamos aqui ver qual é o desafio de hoje primeiro vamos pegar nosso presente de hoje, vamos ver, eu acho que eu sei até qual é o presente, eu acho que hoje é o último, é isso? hoje não é o último, deixa eu ver aqui, é o último presente, é o último presente, é o que todo mundo espera esse aqui vamos lá abrir, vamos segurar aqui pra abrir, vamos ver, tenho quase toda certeza qual é esse presente é o presente, é a skin, ae, a skin guerreira, é bem maneiro cara, isso aqui eu vou equipar, vamos jogar com esse aqui que é bem maneiro, vai ver o mamute ali, o chifrinho, muito show, vamos botar isso aqui, vamos equipar agora vamos ver o nosso presente aqui, nosso presente, que é a missão né, vamos ver qual é a missão de hoje tá aqui ó, você desbloqueou o novo desafio Fortnite, visite a oficina, o chalé da tiranosis e o gelo artesanal do senhor polar, maravilha muito bem, eu vou sair aqui do chalé e já vamos cumprir o objetivo aqui vamos jogar na equipe do mundo e assim que o ônibus decolar eu volto, vocês já sabem o que tem que fazer se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, compartilhar é muito importante compartilhar é muito importante que me ajuda muito vai cara, joga aí pô, apertei, agora sim, vai então assim que o ônibus decolar eu volto muito bem, muito bem, nosso primeiro nosso primeiro local fica aqui em Doca desleixada, vou mostrar aqui pra vocês onde fica a sua agenda, quer dizer, nós vamos descobrir junto, mas eu sei que fica por aqui ó muito longe pra caramba né vamos pro primeiro local aqui, quero mostrar pra vocês, vou mostrar todos os locais na verdade tá vou mostrar todos os locais pra vocês, nesse vídeo aqui primeiro fica ali ó, aqui ó, olha lá artesanal ice, beleza vamos visitar, vamos visitar pronto, visitamos o gelo artesanal do senhor polar, tá aqui ó vou dar a coordenada pra vocês direitinho H cara, se eu nem enxergo cara, tô seguindo é H4, beleza H4 tá ali ó chalé artesanal do senhor polar beleza muito bem, vou mostrar pra vocês onde é que fica agora o próximo ponto muito bem, muito bem estamos caindo aqui de novo, óbvio, não dá pra fazer diferente nós vamos agora cair aqui, olha no chalé do... atira nós é aqui ó, esse chalé é esse daqui esse aqui é bem conhecido de vocês ele fica na coordenada, é só visitar, mais nada ele fica na coordenada E4 coordenada E4, você chegou aqui ó PAM POU visitei já não precisa nem entrar, vamos entrar aqui vou pegar algum gelo assim beleza então tá bom acho que esse aqui também é bem facinho também não tem muito mistério não tem muito mistério, certo? vamos para o último agora muito bem, decolamos mais uma vez aqui não tem jeito, só decolando é tudo muito longe é safe, é muito rápido e fica a localização fica aqui ó da oficina B B6 então nós vamos pular aqui B6 é só visitar é bem simples é bem fácil e é o seguinte se você quiser ver o mapa dessas localizações todas vai lá no meu twitter que eu vou postar lá beleza? esse mapinha aqui tá aqui a oficina espero que seja fácil vocês tenham gostado de ter esse vídeo aqui espero especialmente que tenha te ajudado cadê? vai é aqui mesmo? é aqui mesmo, concluímos espero que tenha ajudado a você concluir o seu desafio e não esquece de deixar o like se inscrever no canal vou deixar bem grandão aqui na tela se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal vou deixar bem grandão aqui para a gente poder chegar a 5 mil inscritos breve breve beleza? valeu galera mais uma vez agradeço a audiência deixa o like me siga nas redes sociais twitter facebook instagram twitch tv etc beleza? até o próximo vídeo agradeço a audiência valeu fui ai sei que a vida vai melhorar ai 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 Legenda por Sônia Ruberti